E aí migas vocês gostaram tanto do último vídeo de penteados que hoje eu tô aqui para fazer mais três penteados que eu estou gostando bastante de usar tô preparado já mete o dedo no like aí e só bora então bora lá para o primeiro penteado vai ser um vídeo só de coque sabe que meu penteado favorito é coque né na pressa vai de coque né menina que mais fácil então vamos lá se prepara o seu coração para chuva de coques que vamos ter hoje eu vou começar a modificando um pouquinho aqui o cabelo para facilitar na hora de separar o cabelo sem quebrar sabe eu gosto de dar um edificadinho só com água mesmo que já tem creme no cabelo então já facilita o deslizar dos negócios e que a gente vai fazer uma divisão meio de ladinho nessa divisão aqui a gente vai separar essa mexa que tá aqui vai ficar essa mexa aqui então você reserva essa mexa que daqui a pouco a gente vai mexer com o restante do cabelo vamos lá para um rabo de cavalo bem alto deixa esse fiozinho aqui às vezes que tá legal porque eu quero que fique um pouco mais arrumadinho não passei escovo já vou vir com um pouquinho de gelatina também para sentar esses cabelinhos que ficam aqui pra cima para ficar um acabamento mais bonitinho muito bem aproveitado também né eu sempre gosto de passar um pouquinho gelatina assim o cliente cabelo em rabo de cavalo alto do jeito que tá aqui eu gosto de usar um elástico e dois grampinhos mas se você acha muito complicado frente com com o elástico mesmo com a chuchinha que você tá acostumado a aprender agora a gente vai pegar o rabo de cavalo e transformar ele num coque pode ir girando assim ó mas bem frouxinho só para gente modelar mais ou menos um coque eu gosto que as pontinhas as pontas fiquem aparecendo assim um pouco então vou deixar as pontinhas viradas para frente e já venho aqui na base do rabo de cavalo prendendo essas pontas agora eu vou soltar essa mexida que a gente tinha separado aplicar um pouquinho de gelatina nela um pouquinho assim ver o quanto for necessário para os fiozinhos não ficar em pé que às vezes você aplica pouco demais e os fiozinhos não ficam sentadinhos eu vou com a escova aqui e aqui você vai aprender essa mecha onde você conseguir na verdade tá onde foi mais fácil eu gosto de fazer o acabamento aqui dessa mecha atrás da orelha com grampo ele fica mais escondidinho vamos ver aqui ó passa um grampinho e prende aqui depois o rabinho aqui aqui que fica eu puxo para cima junto do coque aqui ele já fica escondido então prende aqui também esse próximo qualquer mara porque ele parece um coque simplesinho mas ele tem um charme mais sabe é um coque simples e mais interessante vai entender que eu tô falando para esse penteado eu vou medificar um pouco mais o cabelo também porque ele é um pouco mais sabe o que ele coloca mais certinho mas um vidinho se eu tiver mais uma olhada facilita para gente pentear depois de dar uma edificada eu venho com minha gelatina eu uso uma gelatina potente tá de preferência eu não sei qual a gente vai usar assistir o meu vídeo de top produtos do ano tá melhores do ano que lá tem indicação de gelatina para você que tem diferença de gelatina para fazer penteado e gelatina para fazer finalização a textura eu acho que eu mesmo gosto diferenciados assim aí às vezes você tá com uma gelatina meio mole que para fazer finalização aí você quer fazer um penteado é o filho que eu peço fica triste aí você vai achar que você não sabe fazer penteado mas na verdade a culpa da gelatina não é aquela que era para você então não fica frustrado amiga você vai conseguir aí eu venho penteando bem essa parte de cima a gente vai fazer um rabo de cavalo alto novamente só que ele vai ser mais coladinho na cabeça então dá aquela boa penteada agora vem com o elástico prende aqui ou da forma como você dá conta com você consegue assim eu gosto mais você tem que ir do jeito que você gosta vídeo rápido de cavalo em dois e agora eu acho mais legal quando tá o cabelo mais molhado para fazer isso porque ele fica bem reluzente assim bem espelhado que eu quero dizer então você pode dar uma olhadinha esse penteado é excelente para cantar no eberto não é bom já não resta mais nada mas eu achei ele com cara de praia necessariamente assim com biquíni ou com cara de falar uma camisa assim branca e moderna na praia é um grande dentro exatamente aí agora essa parte precisa de um pouco de coordenação motora mas acredita em mim vai dar tudo certo vai rolar essa parte aqui como se fosse fazer um coque normal né aquele coque que a gente aprendeu a fazer quando era criança aquele mesmo então sem rola o outro cabelo você vai rolar também você tem que ter um pouco de coordenação que você vai ter que rolar com a mão só vai dar certo e agora a gente vai meio que enrolando os dois coques para eles irem se completando aqui possam ser os dois ao mesmo tempo mas não tem uma uma medida certa do jeito que você conseguir fazer e ficar bonito vai na fé que é isso aí mesmo é esse o que eu não tinha sempre escondo aqui na base do coque enfiando a pontinha e aqui eu sempre tão amassado para ele ficar mais ou menos do jeito que eu quero só quero para gravar resolvendo o afim não era lembra que eu falei que não tinha muita fórmula realmente não tem muita fórmula não você vai apertando aqui para ele ficar feliz e quieto no lugar fica feliz e quieto vem com grampinho e prende aqui na base do coque essas pontinhas eu gosto de prender de um pouco na frente também porque às vezes ele fica meio bambu sabe então vem aqui na frente prende bem aqui ó veio com a gelatina de novo para fazer o bebê e esse penteado merece um cabelo é que ele já não tem tanto volume assim que eu acho que ele merece puxa os cabelos aqui fala isso não tem cara de musa gringa rica da praia o próximo penteado eu fiz inspirado nas gringas do tiktok elas gringas que que acontece ela tem o cabelo liso então esse penteado delas é como se fosse um rabo de cavalo baixo eu adaptei para esse coque para conseguir usar com o cabelo cachado também o crespo você também vai conseguir fazer e ficar super tiktok então bora lá agora começar a dividir no meio porque tem que ser do meio mesmo é um penteado bem fácil que fica bem legal fica bem moderno como meu cabelo já está molhado se você for fazer mole o cabelo também porque aí é mais fácil de fazer e deixar tudo no lugar e pentear sem quebrar o seu cabelo molha ele um pouquinho com borrifador e penteia bem dividir ao meio certinho e aí você vai precisar de um pouquinho de gelatina para deixar tudo no lugar também o cabelo que já tá com bastante gelatina então ele não sai do lugar nem por um decreto do list nessa sensualidade quando já tá reto aqui com a gente vai vir aqui como se fosse fazer um rabo de cavalo baixo em penteando o cabelo baixinho assim e aí você sabe que ela baixinho agora prende com um elástico o rabo de cavalo aqui bem certinho para dar uma alinhada assim a mais eu gosto de usar essa escova do Marco Boni de acabamento eu acho que deixa bem lambidinho que é a intenção do penteado fica bem bem espelho bem lambido fez isso agora é só a felicidade a parte mais que já foi vamos lá para o copo tradicional mesmo só que é um copo bem feito a começar aqui rolando o cabelo eu acho que tem mais volume rola um pouco mais apertado e prenda a pontinha aqui na base do copo vejo se ele tá mais ou menos simétrico e agora só vem com o grampinho se prendendo aqui essa pontinha para não escapar para ficar bem firme também olha aí atrás fica bem legal mas eu gosto mais do efeito dele na frente que fica bem cardáxia você pode fazer puxar um bebê rezinho também não faz mal e aí me conta qual dos três penteados foi o seu favorito já quer testar eu já manda esse vídeo para aquela amiga cacheada você sabe que também amo um penteadinho se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal te aproveita para se inscrever beijão até o próximo tchau